Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, hoje é um vídeo aí muito esperado por mim, a minha segunda compra do site Lado Rosa. Eu prometi pra vocês que quando eu comprasse novamente, eu trazia aqui a comprinha pra mostrar pra vocês. Então, eu comprei algumas capas de almofadas, né? Os kitzinhos com quatro que vocês já conhecem. E comprei alguns kitzinhos também de capinhas pra suplar. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Eu segurei a ansiedade, tá? Tá fechadinho o nosso pacote. Está aqui fechadinho. Mas, antes, eu já quero pedir pra vocês que gostam, que curtem esse estilo de vídeo. Que não esqueçam de deixar um like aí, que ajuda muito o nosso canal. Estamos chegando na casa dos 900 inscritos. E eu estou aí muito grata a todos vocês que vêm chegando, as amigas, né? Aos amigos que eu venho fazendo aí no decorrer do nosso canal. E quero agradecer também pela compreensão aí de cada um de vocês. E pela amizade e companheirismo. Ok, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E ativa aí o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Ok, pessoal? Então, vamos lá começar aqui. Vamos abrir. Vamos abrir juntos, tá? Vem aqui toda a descrição. Então, eu vou ver aqui pra vocês. O Guilherme está ansioso pra pegar a tesoura, que ele sabe que não pode. E aqui, então, eu vou cortar junto com vocês. Eu vou cortar mais pra cima, pra não cortar aqui a descrição que eu quero ler pra vocês. Os modelinhos das capinhas. Aí, então, se eu cortar muito embaixo, eu vou cortar... E eu morro de medo de cortar as capinhas, pessoal. Então, eu vou cortar aqui, então. Vamos abrir. Pessoal aberto aqui, vou tirar pra mostrar pra vocês. Então, aqui tem um kit, dois kits, três... Quatro... Cinco kitzinhos, então, de capas, de almofadas, que três são minhas e duas são da minha irmã, da Sol. E aqui eu tenho três kitzinhos de capinhas de suplás, que eu comentei com vocês. E esses três, então, são pra mim. Então, aqui na descrição tem bem certinho os nomes, então eu vou ler pra vocês. O primeiro kitzinho aqui, então, que eu vou mostrar pra vocês é essa que eu adoro. Eu gosto bastante. Guilherme mexendo aqui na ring light não é fácil. Guilherme. Dá licença pra mamãe. Senta aqui do ladinho pra ver as capinhas. A mamãe vai alcançar ali pra você. Senta aqui. Os desafios aí de ser youtuber, pessoal. Vem sentar aqui, ó. E a mamãe alcança pra você ver. Senta aqui, ó. Vai, senta aqui. Então, pessoal, esse primeiro kitzinho aqui, eu vou ler aqui pra vocês. Demorou cerca de 30 dias da compra até a chegada. Eu vou deixar mostrando aí na tela pra vocês bem direitinho. Mas foi um mesinho que demorou, né, da compra até a entrega, pessoal. Porque o demorado não é a entrega. O demorado é pra eles postarem lá. No caso do dia que você fez a compra, é o dia que eles enviam pro correio, né? Que como é uma produção aí de costura, de tecido, eu acredito que tem aqui, hein? É muita... tem muito pedido, muita entrega. Então, demora pra eles poderem despachar de lá. Então, esse kit aqui é aqui tem amor, é o nome. É com quatro capinhas. Essa diz aqui tem amor, ela é frente e verso, tá? Uma toda de coraçõezinhos aqui, cinza, branco e rosê. Linda, maravilhosa. Eu estava muito ansiosa. Essa aqui, de grid. Todas elas são dos dois lados. Segura pra mamãe. E essa aqui, que ela é a que xeram e com o coração rosê no meio. Então, todos os kits de capinhas estavam com valor promocional de R$19,90. E a taxa de frete, nós pagamos R$16,68. E como a comprinha foi minha e da minha irmã, nós dividimos, então, o valor do frete. Então, ficou muito baratinho, gente. Eu já mostrei pra vocês aí a primeira comprinha. Vou deixar linkado aqui embaixo a primeira compra, então, da Shopee pra... Perdão. Primeira compra do site lá do Rosa pra mostrar pra vocês. E aí, então, agora, né? Minha segunda compra quis compartilhar aqui também com vocês. Então, as quatro capinhas por R$19,90. Todas elas o mesmo valor, né? Então, esse foi o primeiro kit que eu comprei, né? Esse é meu. Aí, o segundo que eu comprei foi essa aqui, então, os de verde. Eu quero fazer umas camas postas bem lindas aí pra mostrar pra vocês. Nessa cor de verdinho não tinha. Essa aqui é linda também, pessoal. É, olha, tonzinho de verde bem clarinho, maravilhosa. Tem essa aqui, com os galinhos aqui. Essa aqui, toda trabalhada no triângulo, ela é cinza clarinho, com os triângulozinhos aqui, branco. E essa aqui também, linda, maravilhosa, com os detalhes de bolinhas aqui, de povinhas, branco, ó. Linda, linda, linda. É um verdinho bem clarinho. Pra vocês aí, tá parecendo um verde mais escuro. Tá estourando bastante a cor aí, mas ela é um verdinho bem clarinho. Vou deixar as fotinhos dos kits do lado passando. Ela é fiel à foto do anúncio, pessoal. Linda, linda, linda. Adorei esse kit, porque eu quero colocar no quarto dos meninos. Eles têm um edredom de tom de verde e cinza. Vai ficar muito bonito. Então, esse foi o segundo kit, que é meu. Agora, eu vou mostrar pra vocês o terceiro. Que eu e minha irmã compramos igual. Então, eu vou mostrar só o meu pra vocês. Segura lá, ó. Segura lá, tá, mamãe? Aqui, ó. Ó, ó lá, ó lá, os amigos lá, ó, vendo você. Ó o pessoal. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Dá oi pro pessoal, joga beijo lá pro pessoal. Então, o pessoal tá te vendo. Diz pro pessoal comentar lá, se tem um ferinha desse por lá também. Gente, essa nem preciso falar, né? Tons de azul com branco, maravilhosa. Maravicherry, que nem diz a minha amiga, Graciene Baladão. Linda, linda, linda. Escrito love. Eu esqueci de falar pra vocês o nome daquele kitzinho verde. O kitzinho verde. É, é, decorativas green, green do. Fala aqui. E aí, essa aqui, então, é o kit love boy. Que é o pezinho de menininho aqui, ó. Então, essa é escrito love com o pezinho de bebê, né? Essa outra aqui, com os corações azul, preto e cinza. Maravilhosa. Todas elas, pessoal, são no tamanho 45 por 45. Eu aconselho vocês a sempre comprarem a almofada tamanho 50 centímetros, quando é, pra 45, que aí ela fica bem cheinha. Eu tenho aqui em casa a maioria 40 e 45. E agora, as próximas que eu comprei já foi no tamanho 50. Oi, pede. Oi, pede. Senta aqui, então, pra dar oi pro pessoal. Senta aqui. Hoje ele tá elétrico, gente. Hoje tá difícil. Oi, pede. Aí, o Gustavo tá lá fazendo os temas, então, não tá podendo ficar com ele pra mamãe. Aqui, então, o terceiro, que é chebra, um azul com bolinha, assim, branco, né? Que linda. Segura ali, ó, as capinhas, ó. Segura pra mamãe. Segura aí. Essa daí é da titia. E aqui, a quarta capinha, então, pessoal. Azul com as estrelinhas e bolinhas brancas. Linda, linda, linda. Eu vou colocar elas todas ali no sofá da sala, que é marrom escuro. Eu vou colocar, vou vestir nas capinhas pra mostrar pra vocês, tá? Pra deixar aí pra vocês como que fica nas almofadas. Então, essa aqui é a quarta. Aí, tem ali mais um kit azul, deixa a mamãe mostrar. Esse aqui, que eu nem vou abrir, que é o mesmo desse, né, logo. Que é, então, da minha irmã, da Sol. E agora, eu vou abrir, então, da Sol, que ela me autorizou a mostrar pra vocês. Esse aqui, que é lindo, pessoal. Que é um modelo, assim, bem diferente. Até vou ler aqui o nome pra vocês. Elas são... O modelo dela é Brown Slant. Brown Slant. Então, vamos abrir aqui. Voltei aqui. Mostrando pra vocês, então, o nosso último kitzinho de capinhas, tá? Esse aqui é o Brown, que eu falei pra vocês, Slant, com esses galhos aqui verdes. São quatro unidades, né, todas elas. R$19,90 também. Frente e verso, pessoal. São lindas, lindas mesmo. Nossa, minha irmã vai adorar. Esses tons terrosos aqui, fica muito lindo. O sofá dela é um bege claro, vai ficar bem lindo. Eu vou colocar todas essas capinhas aqui no meu sofá. E vou mostrar pra vocês aí no finalzinho desse vídeo, tá? Mas aí, nos videozinhos aí de decoração nova, vocês vão acabar vendo aí essas capinhas. Nas camas postas. Então, de capinhas foram essas, esses quatro modelinhos, né? Foram cinco kits, que daí um repetiu, que é esse aqui do Love, que eu e minha irmã compramos, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui os kitzinhos pra mesa posta aí, né? As capinhas pra suplaz, né? Eu tenho as bases de MDF, que eu gosto bastante. Esses aqui, pessoal, custaram R$14,90 o kitzinho com quatro. Achei muito, muito barato mesmo. Fiquei morrendo de medo de não gostar do tecido, né? Da qualidade. Mas, elas são muito bem acabadinhas. Não tem fio solto, olha. Essas aqui eu vou colocar aí nas bases, pra mostrar pra vocês se o tamanho corresponde, tá? Olha, essa aqui, então, de vaquinha, que eu adorei. Todos eles, então, com quatro unidades, R$14,90, tá? Esse, então, foi um kit. Aí, o segundo. Esse aqui. Inclusive, eu comprei também, vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos. Eu comprei as capinhas de almofada, assim também, só não foi no lado rosa, porque eu nem tinha visto que tinha. Eu comprei na Shopping, inclusive, paguei lá bem caro as capinhas. Olha. Vou mostrar aí pra vocês, então. Elas são pretas, com esse coração aqui, geométrico, né? No meio. Mas, eu vou mostrar aí todas elas nas capinhas, nas bases de MDF. Vai ficar melhor aí pra vocês verem, tá? É um coração aqui, ó, bem lindo. Elas são na cor preta. Impecável, assim, a qualidade. Não sei depois de lavar, né? Mas, olha. As capinhas aqui são muito bem costuradas. Vamos ver aí se o tamanho corresponde também. Eu já vou mostrar pra vocês na sequência. Aqui, então, pessoal, eu comprei essa aqui, tem amor, também, igual as capinhas ali. Lindo, né? Maravilhosas, olha. Coraçõezinhos e bolinhas aqui, branco. Então, escrito aqui, tem amor. Todas elas são com quatro, então. E aí, eu vou colocar nas capinhas e vou mostrar aí direitinho pra vocês. R$14,90, então, o kitzinho com quatro, que dá aí menos de R$7,50, de R$3,75, né? Cada uma. Então, R$7,50 cada duas. Aí, pessoal, quanto à qualidade das capinhas, eu já falei pra vocês no outro vídeo, mas eu vou falar novamente. Gente, não tem fio solto, muito bem costurada. Já lavei bastante as outras, não descosturou nada. Elas vêm muito bem costuradas, olha. São de qualidade, realmente, por ser apenas R$19,90 as quatro. Elas custam aí menos de R$5,00 cada uma. Eu acho, assim, uma pechincha pela utilidade, pela decoração. Porque muda toda uma cama, todo um sofá, quando você coloca um kitzinho desse, uma almofadinha dessa aí, no teu sofá ou em cima da tua cama. Eu estou aqui na minha cama, ó, com esse kit que é com quatro também, é lá da Shopee, ó. Não me recordo se mostrei pra vocês. Olha. E esse aqui eu paguei, se eu não me engano, R$25,00 ou R$29,90 o kit. Então, pra R$19,90 dá quase duas, né? Então, com certeza, eu recomendo o lado rosa. Pra mim, até hoje, não tenho nada do que reclamar, tá? Agora, eu vou colocar lá no sofá as capinhas pra mostrar pra vocês. E aí, eu volto pra finalizar esse vídeo, ok? Vamos lá, então, conferir. Então, pessoal, conforme eu prometi, coloquei aqui, então, no meu sofá, pra mostrar pra vocês o quanto são lindas, o quanto são maravilhosas, tá? Vou mostrar essa aqui, de tons terrosos, né? E já vou trocando agora, e vou colocar todas elas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Uma por vez, tá? Porque aqui na minha sala eu só tenho quatro, né? Então, eu vou agora trocar, olha, lindas, lindas, lindas. Vou colocar e já mostro aí pra vocês. time, continue! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.